Isso é Matheus Cantor, o MC do Pizerém Eita! Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não põe a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser árdua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor praça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa a promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser árdua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor praça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa a promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar Enrique de divulgações O moral de tal Brasil O크 O que é meu eu vou buscar Oywada Hel Co. O que você merece? Você quer marretada do top? Repertório novo no MC Você quer porrazinheiro de neve? Você quer marretada do top? Você quer porrazinheiro de neve? Você quer marretada do top? Repertório novo no MC É o MC que tá lançando para todas as malvadas No pito vai embrazando Só novinha tarada Elas tão preparadas Prontar pra putaria Vai tomar macetada Vai tomar porrazinhar É o MC que tá lançando para todas as malvadas No pito vai embrazando Só novinha tarada Elas tão preparadas Prontar pra putaria Vai tomar macetada Vai tomar porradinha Toma danada Henrique Oh swing guy É pra tocar no paredão Paredes estranhas Vai Matheus Henrique N.H.A.S.O.R.I.U.S. Pedro I.V.O.S. Vindelo Paredão Em nome de Fagner, França F.O.B.R.I.S. Grupo J.G. Figueiredo Horto Zé Doin Alvivaço da Bob TRGB Vai Cleve Barros É o MC que tá lançando Para todas as borradas No piso vai embrazzando Só não ria tarada Elas tão preparadas Prontas pra putaria Vai tomar macetada Vai tomar porradinha É o MC que tá lançando Vai No piso vai embrazzando Só não ria tarada Elas tão preparadas Prontas pra putaria Vai tomar macetada Vai tomar porradinha É porradinha com FG O J.H.C. 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 A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pecado e boi na vista, bata pegado A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pecado e boi na vista, bata pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acabar bom de piseira e na vista, bata pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acabar bom de piseira e na vista, bata pegado Que piseira é essa, bata? Pra estralar no paredão A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pecado e boi na vista, bata pegado A farra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pecado e boi na vista, bata pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Vai vaqueiro Acabar bom de piseira e na vista, bata pegado Bata pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acabar bom de piseira e na vista, bata pegado Bata pegado Bata pegado Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping, tatuapé Bata em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz racinho pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem o que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, whisky e água de coco A punção do êxtase para o seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar alugar Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar alugar Henrique Divulgações O Moral de Cláudio Brasil Já tá em casa Repertorio novo do MC do Fizeiro